Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigão Igor, o nosso tema de hoje é Quem vai correr atrás de você por causa do seu silêncio? Vou revelar para você as letras iniciais do nome, sobrenome do apelido e quem é essa pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. Bom, antes de mais nada, quero falar para vocês que a energia da mesa hoje é da Mariazinha. É uma criança, é um herê maravilhoso, tá? Quem gosta dos herês aí? Coloca nos comentários. Então, portanto, você vai colocar três vezes o número sete e a palavra ativar para que você possa ativar a energia das crianças, de todos os herês, Cosme Damião, Duum, Mariazinha, para que todos eles possam te ajudar, tá pessoal? Quem crê, consegue seus objetivos. Fica a dica aí. Bom, quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo. Cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Então, não perca tempo, participe. A resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo no mesmo dia. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Bom, mentaliza a pessoa que você acredita que possa ser, que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal azul, opção número 3 é o cristal dourado. Se inscreva no canal, tá pessoal? Muita gente assiste o vídeo, mas pouca gente se inscreve, infelizmente. É uma troca de energia. Vamos ver para você que escolheu o cristal verde aqui, quem é essa pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio, tá? Traz para cá a sua energia. Energia da mesa da Mariazinha, peça tudo o que você quiser, Mariazinha da praia, e seria maravilhoso essa criança, maravilhosa. Para você que escolheu o cristal verde, começamos com o 4 de copas. Essa pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio é uma pessoa que você teve um desapontamento com essa pessoa. É uma pessoa que, naquele momento, te rejeitou, ou você rejeitou aquela pessoa, tá? Era um momento de dúvida. Essa pessoa é uma pessoa que, naquele momento, tentou te enganar ou te enganou e seguiu a vida dele ou a vida dela. Porém, nada deu certo. Essa pessoa está insatisfeita, seja lá onde estiver, e volta querendo você. Porque você está chorando pelo leite derramado. É uma pessoa que, longe de você, essa pessoa descobriu o nível dele interesse que ele ou ela tem em você ainda, tá? É uma pessoa que vejo que, hoje, as coisas estão totalmente diferentes do que ele ou ela imaginava, e tem uma energia de arrependimento nesse ser humano. Quatro de espadas. Quatro de espadas fala que essa pessoa, hoje, sofre, entendeu? Por esse afastamento que teve que você ir. Essa pessoa, hoje, não está bem. E entende que é necessário utilizar de uma reflexão para poder saber o que é melhor. Então, essa pessoa, hoje, refletiu o que ele ou ela quer para a vida dele, e, por isso, vai tomar uma atitude. Eu vejo muita gente ali nos vídeos e achando que o vídeo é só para você. Não é. É uma tiragem para várias energias, tá? Se não combinar com você, assista uma outra opção, entendeu? Abra sua mente para as pessoas se encaixarem. Porque é uma tiragem para várias pessoas, tá? Ou faz a consulta particular. Fica mais fácil. Bom, voltando aqui à tiragem, é falado que essa pessoa aqui, hoje, vai tentar ter uma segunda chance. Então, vamos lá. O que a energia das cartas fala? Se você que está vendo esse vídeo, você quer esse ser humano, e está afastado ou afastado dele, haverá uma grande virada que vai fazer você se reaproximar em si, tá? Então, o que acontece? A carta rei de espadas fala de uma grande virada. O que seria isso? Para quem está afastado, haverá uma aproximação. Para quem brigou, haverá um conserto. Vocês vão evitar se falar. Entendeu? Cada caso é um caso. Depende da hora da feia de cada um, entendeu? Mas ainda bem que eu posso garantir para você que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que reclamam, que são a menoria, na verdade, são pessoas negativas. Tem dois, três aí que às vezes o chefe vai vestir a um vídeo ainda, mas eu excluo logo porque são pessoas sem luz. E pessoas sem luz não devem ficar nesse canal aqui, tá? Se você não tiver a mentalidade de se positivar para melhorar a sua vida, quem vai ter? Entendeu? Então, peça a todas as pessoas negativas que assistirem esse vídeo que podem se retirar porque não faz falta. Sinceramente, não é. O intuito não é esse, tá bom? Essa pessoa aqui vai te procurar sim com o desejo de estar com você, o que está sendo falado aqui. Por isso haverá essa grande virada. A espiritualidade fala que é o seu momento de ser feliz. Você é uma pessoa que se funcionou e agora você vai ter essa pessoa. Satinagem vale para quem já teve alguma coisa com essa pessoa ou para quem estava conhecendo alguém e quer ter alguma coisa com essa pessoa. Ou já conhece e também quer ter alguma coisa. Aqui fala que essa pessoa vai regressar para os seus caminhos porque também tem desejo em você depois desse arrependimento. Oito de paus. Oito de paus fala que realmente essa pessoa está distante de você, porém, ainda te deseja bastante e está com confiança, tá? E com um ponto de vista diferente. Essa pessoa acredita que se te procurar, vai ter uma realização pessoal. que é uma transformação na situação de vocês. Essa pessoa tem o desejo de dar uma oportunidade para vocês. Logicamente, esse fim da pessoa. Isso vai acontecer ou não vai depender somente de você. Mas que essa pessoa vem querendo o objetivo de estar com você, vem. Cinco de copas. Cinco de copas fala que essa pessoa aqui realmente carrega é um arrependimento muito grande por algo que te fez ou por não ter retribuído o que você estava sentindo naquele momento, tá? Fato é que há um arrependimento muito grande da parte desse ser humano. Por isso que agora você que vai dar as cartas, você que vai decidir aquilo que você quer referente a essa pessoa. reia de pausa. Essa pessoa está tomando coragem para poder tomar iniciativa e demonstrar desejos por você, te convidar para sair, te dar razão em determinadas situações. Essa pessoa vem querendo deixar as coisas fluírem entre vocês, tá? Por quê? Muito porque tem um pé na bunda, seja lá onde eu estivesse, né? ou independente disso, é uma pessoa que se arrepende realmente por não ter aproveitado a oportunidade com você. Mas o que a Mariazinha e o que os Elias estão falando para você é que agora você é que vai decidir o caminho da sua vida, tá? A oportunidade de decidir você vai ter. Nove de ouros. Independente se é com essa pessoa ou não, nove de ouros fala que você vai ter momento favorável para você ter a estabilidade que você tanto queria. tem felicidade nos seus caminhos. Você está de bem com você mesmo e por isso você está atrativa ou atrativo para as bênçãos do universo. Parece que você abriu a sua mente e descobriu o seu valor. E com isso você está atraindo as coisas boas. Você está com a energia de atração, de prosperidade, tanto no amor como financeiramente. Aqui, nove de ouros fala de felicidade. Fala de êxito, confiança. Então você, meu amigo, você minha amiga que está vendo esse vídeo agora, sua vida vai passar nesse momento por um momento de confiança, estabilidade, prosperidade, vai passar por um momento de felicidade e de reparação. Ah, Igor, mas eu não quero essa pessoa. Ótimo. Você não quer, tá ótimo. mas o que o destino fala pra você é que essa pessoa vem até mesmo pra melhorar o seu ego, pra você saber a sua importância. Nem seja pra você desprezar essa pessoa, pra você falar que não quer, essa pessoa vem atrás de você. e o 9 de ouros fecha o seu jogo falando que a felicidade vem pra você independente se é com ele ou com ela. Entendeu? felicidade você vai ter independente dessa pessoa. Porque o seu momento é de estabilidade, seu momento é de felicidade. Viva a Mariazinha da Praia! Vamos ver as iniciais dessa pessoa? Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Hívio. Lembrando, mesmo que as iniciais não combinem não quer dizer que a tiragem não é pra você. Tem gente que escreve Ah, mas não combinou a letra. Paga uma consulta. Tem gente que quer resolver a vida com um montinho de internet. Isso aqui, gente, é um aconselhamento. Não quer dizer que é pra você. Por que tu acha que eu ofereço isso aqui, consulta? É pra você fazer uma coisa com responsabilidade. Não tome decisões com nenhum tipo de montinho de internet de nenhum canal. Envolve várias energias. Faz uma consulta particular só com a sua energia. Primeira letra da pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. Letra S A letra C A letra I A letra V A letra R e a última letra A letra E Do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. É, o silêncio é uma arma que funciona muito. Gostou? Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe a ele pra você ajudar o crescimento do canal. É, você só tem que compartilhar, só tem que se inscrever. É uma forma de você ajudar o canal. As pessoas boas eu sei que fazem isso. Bom, não combinou com a sua realidade? Você pode assistir qualquer outra opção também, tá? Porque pode vir uma mensagem de uma outra pessoa. Ninguém tem um passado com uma pessoa só, né? Bom, lembrando também a vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp lateral do vídeo com a sua energia, tá? Fiz com a sua energia de ouvir de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Tem gente que espera perder a pessoa pra poder fazer alguma coisa. Aí o estrago é maior, hein, gente? Tem gente que só lembra dos guias quando precisa. Cristal da cor azul. Energia da mesa da Mariazinha da praia. Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative as energias das crianças, de quase o Damião, Mariazinha, de todos eles na sua vida e veja aí os milagres acontecendo. Bom, iniciamos aqui com seis de copas. Quem é a pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio? Bom, seis de copas fala de saudade, tá, gente? A pessoa que vai correr atrás de você é alguém que recorda muito de você, tem muita saudade e sim, passou na sua vida já, vocês já tiveram algum tipo de relacionamento e essa pessoa recorda muito. E quando recorda, chega a ficar triste por estar longe de você, tá? Dez de copas ao lado. Realmente fala que alguém que você já teve um relacionamento sério ou até uma família. Você já pode ter sido casado, casada, com projetos. Essa pessoa hoje recorda de você com muito amor, com muito desejo. Independente da história de vocês, tá? essa pessoa hoje entende que você foi ou é a única pessoa que pode trazer alegria e amor verdadeiro. Depois que essa pessoa passou na sua vida, ele não consegue confiar mais em ninguém, porque você foi a única pessoa que correspondeu o que essa pessoa desejava encontrar na vida. 10 de Copas fala de uma amizade que vai reavir entre vocês. O caminho para vocês vai ser a volta de uma amizade que vocês vão ter. Tem gente que até voltou a falar com essa pessoa e dessa amizade que pode surgir uma oportunidade para vocês. O fato é que vocês aqui vão ter um reencontro, tá? Aqui você vai reencontrar essa pessoa que logo, logo eu vou falar de livros iniciais. Existe amor ainda, existe desejo, existe uma energia de família que envolve vocês, tá? A carta Dois de Paus, Dois de Paus fala de paixão. Se a pessoa tem muita paixão, tem muito amor, tem muito desejo por você, sabe que feriu seu coração ou está com o coração ferido por alguma coisa que possa ter ocorrido, mas esse sofrimento vai acabar. Essa pessoa pretende sim uma reaproximação. Existe dúvida na mente dessa pessoa se você vai recebê-lo ou recebê-la bem, se vai tratar bem. Essa pessoa passou por algum tipo de pensamentos negativos que estão afastando as energias boas dele ou dela. se a pessoa pensa em você, sabe que errou, vem porque tem medo que você esteja num relacionamento sério ou que você se envolva com alguém sério. Caso você já está com alguém sério, essa pessoa fica te observando e isso entristece muito ele ou ela pela oportunidade perdida. Mas eu posso garantir para vocês o seguinte, essa pessoa vai se reaproximar, vai demonstrar para você que está mais equilibrado ou equilibrada, vai te dar razão em determinadas situações para tentar conquistar a sua confiança. Mesmo que você recuse os sentimentos dele ou dela, essa pessoa vai tentar demonstrar para você que mudou fisicamente diferente da pessoa que você conheceu. Aqueles bloqueios, daquelas inseguranças, até a ignorância que essa pessoa possa ter feito a você mudaram, essa pessoa hoje é um ser humano diferente. Essa pessoa hoje, hoje vai voltar para os seus caminhos, vai ter uma reaproximação onde essa pessoa vai evitar brigar, vai te dar razão por determinadas coisas. Voltar para os seus caminhos não quer dizer que vai voltar para a sua vida, tá, gente? Não quer dizer que vocês vão ter um relacionamento, não falei isso? Mas que essa pessoa vai ressurgir nos seus caminhos, tem gente até que já está se falando. A esperança desse ser humano é que vocês tenham envolvimento, mas aí como eu falei e falo sempre, a escolha sempre suga. É uma pessoa que vai até se declarar para você, vai demonstrar que está diferente, vai fazer questão que você observe isso e vem realmente nos seus caminhos te trazendo uma certa alegria, te comunicando alguma coisa e em algumas ocasiões até te ajudando. Esse homem vai se repressivar aí, tem até a pretensão de te ajudar. Falo para você também, essa pessoa pode ter acabado de sair do casamento e pode ficar casado casado ainda, mas um casamento de aparência não tem amor e está prestes a se separar. Tem sentimentos por você e depende só de você para essa pessoa fazer uma escolha. Aqui existe muita vontade de estar com você, muita vontade de corrigir algum tipo de erro que possa ter cometido você. Esse ser humano vem com seus caminhos, como eu estou falando, e vem demonstrando amor, vem demonstrando vontade de estar com você e querendo curar algum tipo de trauma que possa ter feito você. Essa pessoa tem a consciência que não foi uma pessoa legal com você no passado e quer sim corrigir isso. Essa pessoa entende que nunca é tarde para tentar cumprir um trauma. Algum tipo de situação essa pessoa traz em e ele ou ela gostaria muito do seu perdido. Independente se vão ficar junto ou não. essa pessoa quer apenas ter contato com você de novo. Essa pessoa quer buscar algum tipo de situação que ele ou ela possa reformular a vida de vocês, as amizades de vocês, ou até mesmo relacionamento em alguns casos. Mas sim, essa pessoa vai correr atrás de você porque simplesmente você se calou, você se afastou, você resolveu seguir sua vida e você conseguiu incomodar essa pessoa. Vamos descobrir as iniciais do nome e do sobrenome do apelido desse ser humano? Lembrando, não combinou com você, faça uma consulta só com a sua energia. WhatsApp está na tela do vídeo. Vamos viajar as letras das iniciais do nome e do sobrenome do apelido. Coloque três vezes o número sete nos comentários dizer a palavra ativar. Ativa a energia da Mariazinha na sua vida. Mariazinha é uma criança linda, gente. É um herê, vem na linha de Cosme Damião, a linha dos herês, é uma coisa maravilhosa a energia da Mariazinha. Mariazinha é um ser maravilhoso, traz prosperidade, traz alegria, traz amor, vive as crianças, vive a Cosme Damião, do 1, Mariazinha, Pedrinho da Mata. Vamos ver os iniciais dessa pessoa, você que chorou o cristão azul, primeira letra do nome e sobrenome do apelido, a letra X, segunda letra, a letra N, terceira letra, a letra W, quarta letra, a letra K, quinta letra, a letra O, e a sexta letra, a letra Y, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, se não saiu o nome, a letra pessoal, não quer dizer que a tiragem não seja para você, como eu falei, são várias energias, mas sempre combina com alguém, tá? Eu sou Cigano Igor, fazemos trabalhos de amor, trabalhos de prosperidade, fazemos todos os tipos de trabalho, vários clientes comprovando a eficácia dos trabalhos, participo das nossas promoções de consultas, o WhatsApp está na tela do vídeo, para você que não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção de cinco perguntas, onde eu respondo no mesmo dia, via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, até mesmo ligação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Preço simbólico, cristal da cor, amarela, dourada, amarela, quem vai correr atrás de você por causa de seu silêncio, vou revelar a letra do nome, sobrenome ou do apelido, coloque três vezes, o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da Mariazinha da praia nos seus caminhos, quem conhece as crianças sabe que os heres são maravilhosos, criança inocente, a energia da criança faz qualquer coisa, é um ser iluminado, cristal da cor dourada, vou falar aqui uma coisa que tô confundindo pra falar, gente, eu já tive tanto êxito fazendo trabalho pras crianças, pra você que tá desempregado, pra você que tá desempregada, tá sem nada pra comer, tá sem, gente, a energia das crianças faz tudo acontecer com muita rapidez, fica a dica aí, com certeza é um recado pra alguém aí, tá, coloca um docinho no jardim aí, peça com fé as crianças, coloca com amor, não importa, as crianças ajudam muito, bom, a energia do cristal amarelo, tá, pessoal, quem vai correr atrás de você por causa do seu silêncio, vou revelar a letra do nome e sobrenome do apelido, primeira letra, a letra, primeira carta, o três de paus, vamos lá, três de paus, o três de paus significa que quem vai correr atrás de você por causa do seu silêncio é uma pessoa que te deseja bastante, é uma pessoa que você está se comunicando, muito de vocês é alguém que você está conhecendo ou até mesmo alguém que você já conhece, mas nunca teve relacionamento sério, tá, essa pessoa que está te desejando bastante, vai se comunicar com você para removar aquela etapa que vocês estavam tendo, vocês estavam se conhecendo, aquela coisa gostosa e essa pessoa está nos seus caminhos, entende que a hora e o momento é o momento de sentar e conversar com você, muitos de vocês que estão conhecendo essa pessoa ou já conhecem, mas nunca teve nada sério, vocês vão ter um momento maravilhoso de uma conversa que essa conversa vai trazer sucesso, vai trazer movimentação, é como se fosse aquela conversa que vai abrir as portas para vocês, sabe, aquela conversa gostosa que traz um equilíbrio e depois dessa conversa vem o convite, tá, depois dessa conversa vocês vão ver que vocês combinam e aí vem aquela oportunidade gostosa de vocês ficarem juntos, aí eu vejo sim, tá, vocês tendo uma oportunidade de crescimento, falo para você que essa pessoa já está pretendendo agir, já está planejando alguma coisa referente a você, esse ser humano acredita que chegou o momento de arriscar, arriscar, vai haver essa comunicação, essa pessoa vai sim arriscar, essa pessoa se afastou um pouco de você porque estava passando por problemas muito sérios, essa pessoa estava com algum tipo de dificuldade, mas hoje as coisas já estão melhor, ou essa pessoa estava se separando de alguém, ou estava terminando o relacionamento, ou tinha terminado o relacionamento, alguma coisa estava acontecendo e essa pessoa não queria nos cuidar, e agora que essa pessoa está com a situação resolvida, a carta dor de copas fala que vocês vão ter aí o início de uma amizade, e essa amizade a tendência é que vire um compromisso sério, que viva um relacionamento, aí se você vai falar, Igor, mas eu já sou amigo ou amiga dele ou dela, então agora vai ter uma amizade colorida, é um passo a mais que vocês vão dar, aonde vai trazer para vocês uma reaproximação, tá, e vocês vão entrar numa harmonia, vão entrar numa sintonia única, e essa sintonia vai fazer com que vocês vivam algum tipo de relacionamento, tá, amoroso, algo mais sério, e se você que está vendo esse vídeo está sozinha ou sozinho, é a pessoa que você ia encontrar esse ser humano aí, entendeu, é fato, vocês vão ter algum tipo de relacionamento, o 4 de paus fala de estabilidade, de momentos felizes, aonde os seus planos você que está vendo esse vídeo, seus planos estão começando a agir, o universo está trazendo para você os seus planos, você tem o plano de ter estabilidade amorosa, estabilidade financeira, chegou o seu momento de você ter o equilíbrio, e a espiritualidade é muito sábia, porque não dá a hora que você quer, dá a hora que você realmente precisa, a espiritualidade traz tudo para você quando você acalma o seu coração, quando você fica centrada ou centrado, quando você usa a inteligência, quando acaba aquele momento de desespero, agora você está pronto ou pronta para viver a felicidade, e o 4 de paus fala de celebração, fala de vitória, fala de alegria, você vai ter alegria na sua área amorosa, você vai ter alegria na sua área financeira, o 4 de paus fala de aparecimento de um novo amor, gente, sua vida vai entrar nos eixos agora, agora você está de bem com a energia positiva do universo, então, coloca aí logo, eu recebo o que está sendo falado, se você quer isso, se você acredita nisso, coloca logo que você recebe tudo isso que o cigandinho está falando para você, 7 de paus, 7 de paus fala o que? decisões fortes que você vai ter que tomar para você viver tudo isso, tenha coragem de viver a felicidade que você merece, surpresas estão chegando nos seus caminhos, você teve paciência forçada ou até mesmo paciência de sabedoria, mas agora sim, você vai conseguir o que você planejava, 9 de espadas fala o que para você nesse momento da sua vida, nesse momento 9 de espadas traz um recado para você e o recado é não se arrependa de não ter feito, se arrependa de ter feito, entendeu? Tem muita gente que não consegue as coisas porque não arrisca, a espiritualidade está trazendo oportunidade para você, pensa se vale a pena ou não, só você sabe o que é melhor para o seu caminho, mas aqui o 9 de espadas fala de arrependimento, então, tome cuidado para não se arrepender por não fazer ou até mesmo por fazer, analisa a sua situação, aqui é uma tiragem generalizada, analisa tudo que está sendo falado para você, tenha sabedoria para você dar um passo, mas que a sua vida vai entrar em equilíbrio, vai, tá? Falo para você na carta 5 de ouros, 5 de ouros é uma carta que fala de momentos que você estava passando, que você não tinha estabilidade emocional, esses momentos estão passando, por quê? Você está entrando num momento de superação, aonde você está dando a volta por cima, controle os seus pensamentos, não se isole do mundo, tenha confiança, quando bater de superação, que você já manda embora, seja positivo, seja positiva para você continuar nesse caminho maravilhoso que tem para você, que é o caminho de estabilidade, caminho de sabedoria e caminho de alegria. São os votos de Cigando Ivo para você, vou revelar para você o nome, a letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa que vai correr atrás de você. Vamos ver? deixa o seu like no canal, compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo, manda para a sua amiga, quanto mais rápido o canal crescer, melhor para a gente, né? Porque aí eu trago mais vídeos para você, tem gente que está querendo mais de um vídeo por dia, vão passar a fazer mais de um vídeo por dia, à medida que vocês forem compartilhando, forem se inscrevendo, tá bom? Vamos ver as iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa? Lembrando, se a letra não sair, não tem importância, gente, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Por isso, a promoção das cinco perguntas. Primeira letra é a letra M, segunda letra é a letra B, terceira letra é a letra T, quarta letra é a letra D, quinta letra é a letra J, e a sexta letra é a letra A, do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que vai correr atrás de você. Lembrando a vocês, coloque três vezes o número sete e a palavra ativa, ativa a energia da Mariazinha na sua vida e veja a espiritualidade te ajudando cada vez mais. Um beijo do Cigano Igor, axé para todos. isso.